Lá, 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 lá. Eu sou o Whindersson, o cabafé mais conectado desse Brasil. Quando eu nasci, amanhã jogou logo a real pra mim. Ó, meu filho, quem é feio tem que compensar de alguma forma. E eu compenso com minha banda larga. Na internet, ninguém é feio, meu amigo. Só tem gente linda. Só tem gente linda. Outro dia, uma fã falou pra mim, rapaz, tu é tão bonitinho, queria te ver de perto. Eu falei, dá um zoom aí. É, eu sou o Whindersoff e eu não tenho banda larga. Daí eu já desenvolvi uma técnica muito boa pra descobrir a senha do wi-fi dos vizinhos. A malhadora do 203 é o Whey Protein 2018, o senhorzinho do 409, um, dois, três, quatro, cinco, seis. A dos recém-casados do 102 é S-E-X-O. Molinho, molinho. Não seja off, seja on. Foi.